Estamos de volta e hoje estamos conversando sobre a prevenção ao suicídio e eu insisto esse bloco falando sobre a Lei 10.819-2019 que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. A minha pergunta é qual é a importância dessa lei na prevenção ao suicídio? Olha, primeiro que eu acho que a gente começa a trazer esse assunto para ser discutido de uma maneira mais séria, inclusive em relação à questão das políticas públicas que podem ser desenvolvidas a partir daí. E também, só fazendo um parênteses aqui, Ricardo, existe, a gente sabe, muita subnotificação em relação aos dados de suicídio e o que se espera também é que a gente possa passar a ter dados mais concretos, mais corretos até para que as medidas corretas possam ser tomadas também. Essa lei, ela é um avanço e ela vem, na verdade, em termos de normativas nacionais, eu cito aqui as diretrizes nacionais de prevenção do suicídio, foram publicadas lá em 2006. Então, já tem um tempo que tem grupos, tem pessoas, tem profissionais engajados, nós estamos trabalhando na institucionalização, na formalização de políticas públicas. E aqui no Distrito Federal, a gente tem um plano distrital de prevenção do suicídio, foi formalizado em 2018 e a gente conseguiu constituir um comitê permanente de prevenção do suicídio. Então, hoje, a gente já tinha profissionais específicos trabalhando na rede, de engajados, estudando, pesquisando, mas a gente conseguiu formalizar um grupo para trabalhar especificamente com isso. E isso nos ajuda com as ações para que elas tenham um alcance maior. O nosso plano distrital, ele traz como um dos eixos a questão das notificações, que está alinhada, inclusive, com a própria lei 13.819, porque a gente precisa ter dados fidedignos, do que está acontecendo na nossa realidade, quais regiões, como que a gente consegue delinear ações que sejam efetivas para grupos específicos ou direcionadas a métodos locais, a populações específicas que estão com mais dificuldade. Agora, falando em termos de política pública, acho que as notificações são um eixo importante, mas não são o único eixo. A Organização Mundial de Saúde, ela tem diretrizes, orientações que tratam da prevenção do suicídio como uma questão que ela precisa ser intersetorial. A saúde é um eixo relevante, mas a gente tem a segurança pública, a educação, a própria mídia, os legisladores, os atores políticos, as lideranças comunitárias, a sociedade civil organizada. Então, a gente precisa de ações articuladas entre todos esses setores da sociedade para que as ações de prevenção realmente tenham uma efetividade. Até mesmo, porque essa problemática tem que ser levada em conta uma série de fatores. A gente tem dados de que os homens são as maiores vítimas, a gente tem dados de que jovens negros também são maiores vítimas. Ou seja, esses recortes são necessários que sejam feitos para que desenvolvam políticas que atendam a essas necessidades. Exatamente, Ricardo, porque se a gente começar a olhar para esses números de forma mais específica, a gente começa a perceber diferenças grandes. Por exemplo, a própria questão dos indígenas. O índice de suicídios entre indígenas é muito alto também. A própria questão é da LGBT, então a LGBTQ, não me lembro. QI, P a mais agora. Isso. Porque sempre muda, agora é LGBTQI, P a P mais. Isso, então são populações, sim, que também requerem essa atenção, requerem esse olhar mais específico, porque a gente sabe que são índices também bastante altos nesses recortes. Então, o que se espera também é que as políticas públicas, como a Fernanda muito bem falou, possam trazer essa possibilidade de nós trabalharmos também de maneira mais assertiva, mas principalmente entendendo o papel de toda a sociedade, porque nós trabalhamos em rede, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel, mas todos nós somos importantes na prevenção do suicídio. Uma outra questão é o acesso. A pessoa ter acesso a tratamentos de saúde, a rede de saúde mental, acesso até de forma mais ampla, trabalho, lazer, cultura, vínculos sociais, um sentido de uma realização maior. Isso tudo são fatores que previnem o suicídio. Então, assim, a gente tem as questões de intervenção, de saúde muito específicas no momento de uma tentativa, no momento de uma crise aguda, mas quando a gente fala de prevenção, é um conceito bem mais amplo. Passando uma informação importante, Ricardo, porque a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, a IASP, ela, esse ano, inclusive, tem como lema justamente essa questão das ações que trazem esperança, e que todos nós somos esses pontos de ações que trazem esperança, porque é falar justamente sobre a prevenção. A gente entende no CVV que é justamente essa prevenção, esse cuidado, esse estar aberto ao outro, que isso é uma forma de, ao valorizar a vida, automaticamente uma possibilidade é prevenir o suicídio. Nada passa sem que exista esse caminho de se valorizar a vida, nas múltiplas ações. É, porque quando a pessoa chega a esse momento, ela já vem passando por muito sofrimento, e esse sofrimento pode ser por diversos motivos. Pode ser, como você falou aí, por exemplo, da falta de aceitação da família por um membro LGBTQIA+, por uma pessoa trans, por uma pessoa que vive vulnerabilidade social, por uma pessoa que é exposta ao preconceito racial. Enfim, é uma série de problemas, de sofrimentos, de violências que essa pessoa, mulheres vítimas de violência doméstica, enfim, é uma série de fatores de sofrimento que vai se acumulando até a pessoa chegar a esse momento. Não é uma coisa que, da noite para o dia, a pessoa resolve ter esse sentimento e esse desejo de tirar a própria vida. Exato, a gente entende como um processo. E a gente costuma falar, aquela questão, todo mundo tem o seu copo que precisa ser esvaziado. A gente sabe que suicídio é multifatorial, a gente não pode ser simplista, de achar que foi uma determinada coisa apenas. A gente sabe que são vários fatores juntos e às vezes vem aquela gota d'água que faz transbordar o copo. Então, por isso que a gente fala em constantemente ter essa possibilidade de encontrar espaços onde a gente possa esvaziar esse copo, isso pode, sim, fazer toda a diferença. Eu vou até ler aqui um número que é para a gente ter noção da gravidade. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em todo mundo, a cada 40 segundos, alguém se suicida. E a cada 3 segundos, uma pessoa tenta se matar. Ou seja, é algo realmente bastante grave e que a gente precisa falar sobre isso, precisa discutir, a pessoa precisa discutir essa questão. Em maio, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento atualizando os dados, esses dados mundiais de suicídios. E, mundialmente, houve uma redução de em torno de 800 mil mortes por ano baixou para em torno de 700 mil mortes por ano. Ainda é um número bastante grande, mas existe uma tendência em vários países do mundo das ações, das estratégias de prevenção do suicídio estarem tendo um efeito e isso ter diminuído. Na América Latina, não aconteceu isso. Na América Latina, nós tivemos aumento, inclusive no Brasil. A gente não está acompanhando essa tendência de diminuição de vários países do mundo. Então, é uma questão para a gente ficar atento também e procurar desenvolver ações que sejam efetivas, eficazes, para poder a gente conseguir reverter essa tendência de aumento que tem acontecido. Exatamente essa a minha pergunta. Eu ia perguntar para vocês como é que estava o Brasil nesse ranking, qual era a percepção que vocês tinham do Brasil. e a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento difícil, principalmente no Brasil, em diversos aspectos, políticos, sociais, econômicos. Isso tudo aumenta, potencializa o suicídio no nosso país. Qual é a percepção de vocês? Vocês têm algum dado, algum estudo, alguma percepção através do trabalho que vocês devolvem? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com números e dados e sair tirando conclusões, porque a pandemia realmente é um fenômeno que impactou o mundo inteiro de formas individuais, coletivas, e isso com certeza vai ter algum impacto na saúde mental, mas não é uma relação direta de falar assim, aconteceu a pandemia, vai ter aumento de suicídio. Isso não foi comprovado até o momento, na verdade, a gente nem consegue tirar conclusões ainda, porque os dados ainda precisam de ser trabalhados, é uma coisa que demora um tempo, ser pesquisados, a gente não, assim, é melhor não sair tirando conclusão ainda. mas, esses fatores que a gente percebe que tem um impacto, por exemplo, os serviços de saúde mental têm notado um aumento de demandas, aqui no DF, por exemplo, mudança às vezes até de perfil de atendimento, um serviço atendia mais um perfil com tais e tais transtornos, hoje a demanda por crise suicida está maior, então isso tem acontecido, mas é uma percepção que ainda não foi transformada em dados objetivos, comprovados, então, assim, a gente não, não é uma questão de ficar alarmado, até porque, como o suicídio é um comportamento bastante complexo e a gente estava falando até agora de fatores de risco, a gente tem que lembrar também dos fatores de proteção. Então, assim, não é só risco, né, a gente tem que lembrar também do potencial de proteção que alguns fatores podem acontecer, podem estar ocorrendo e que isso também pode não levar necessariamente a alterações em taxas, que isso realmente é só ao longo do tempo que a gente vai ter mais informação. Quando você diz fator de proteção, você está dizendo exatamente o quê? A questão da sensação de pertencimento, dos vínculos sociais, os fatores que protegem a pessoa de um comportamento suicida. A própria esperança, o sentimento de esperança de que aquela crise... Porque, assim, o sofrimento todo mundo vai passar. Nem todo mundo vai passar por uma crise suicida. E muitas vezes o diferencial é essa esperança de que aquela crise vai passar, de que a pessoa vai conseguir superar aquele momento, de que vai conseguir buscar ajuda. A gente sabe que o comportamento de busca de ajuda ele é protetor. Então, é sempre uma mensagem importante da gente passar aqui, né, se a pessoa está em crise, está se sentindo mal, para buscar ajuda, buscar ajuda qualificada, né, a gente tem, assim, as pessoas às vezes têm muito receio de buscar um psicólogo, um psiquiatra, por exemplo, e muitas vezes, assim, as pessoas chegam para mim, por exemplo, depois de muito tempo de sofrimento, já de muitas outras tentativas, e às vezes esse tempo poderia ser reduzido, por exemplo. Às vezes um tratamento ou medidas que reduzam o risco poderiam ser implantadas antes. então, assim, acho que a busca de ajuda é importante e para os profissionais que se capacitem para oferecer essa ajuda, né, de uma forma qualificada. A gente sabe que existia muito preconceito, né, Ricardo? As pessoas tinham muito aquela coisa de, ah, não, eu não vou procurar o psiquiatra, eu não vou procurar o psicólogo, ah, isso é coisa de malucos, mais antigos traziam muito esse preconceito, né, e é importante a gente desconstruir isso porque são os profissionais que lidam com a área da saúde mental e que são os profissionais adequados para isso, né, então, quanto mais a gente também trata esse assunto de uma maneira tranquila, de uma maneira direta e até para desconstruir isso, tirar esse tabu, mais as pessoas vão ter essa tranquilidade de procurarem os profissionais adequados. eu acredito que aconteça muito, né, Fernanda, quantas pessoas às vezes podem estar até com sintomas depressivos, uma série de coisas e de repente procuram um outro profissional, um clínico geral ou algum outro profissional que não psiquiatra, porque tem um certo receio de procurar, então, quanto mais a gente puder ter isso de maneira tranquila, né, mostrando até que qualquer um de nós em algum momento da vida pode passar por um momento de muita dificuldade e que buscar ajuda é fundamental. Minha gente, infelizmente nosso tempo aqui já estourou, eu só queria pedir a vocês rapidinho para poder dar aí um contato de onde a pessoa pode buscar ajuda, quem estiver passando por esse problema, quem tiver um familiar, enfim, onde as pessoas podem buscar ajuda? Bom, no CVV, se as pessoas quiserem conversar com um voluntário que é treinado para desenvolver justamente essa escuta neutra e empática, o CVV funciona 24 horas por dia, atende nacionalmente pelo número 188, também pelo chat que a pessoa acessa pelo site do CVV que é o www.cvv.org.br No site as pessoas podem encontrar entre outras coisas, as formas de contato com o CVV, materiais também de orientação à população sobre como ajudar, inclusive também materiais como vídeos totalmente gratuitos com orientação para pais e professores voltados para a prevenção do suicídio em relação aos jovens. Então, a gente convida as pessoas a acessarem o site do CVV que é o cvv.org.br e também nos seguirem nas nossas redes sociais que é o barra cvv oficial. Ok, maravilha. Doutora Fernanda, tem algum contato que a senhora queira deixar? Vou deixar o contato do site da BEPS, a BEPS.org.br que é Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio que tem bastante material informativo e em relação à busca de ajuda cada cidade tem a sua rede de atenção psicossocial. Então, assim, eu não consigo dizer um lugar único porque o Brasil é bastante heterogêneo, mas cada município tem a sua rede de atenção psicossocial constituída pode ser os CAPS, pode ser ambulatórios, mas são profissionais especializados. Então, é importante buscar também conhecer esses serviços. Aqui no DF a gente tem o Núcleo de Saúde Mental no SAMU, a gente tem os CAPS e a gente tem uma rede constituída para poder atender nesses momentos de crise. Ok. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela contribuição que vocês trouxeram aqui hoje. Muitíssimo obrigado mesmo, mas a gente tem que encerrar nesse momento. Ok? Obrigado. Obrigada. E para você de casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.